Apesar do pessimismo, os líderes europeus reunidos na capital lituana tentam convencer Kiev a aproximar-se de Bruxelas. A chanceler alemã Angela Merkel disse não ter esperanças na assinatura do acordo de associação entre a Ucrânia e a União Europeia durante a Cimeira de Vilnius. O presidente ucraniano Viktor Yanukovych foi recebido pela chefe da diplomacia e pelos presidentes do Conselho e da Comissão Europeia antes do jantar de abertura. O ministro sueco dos negócios estrangeiros diz que, teoricamente, o acordo pode ser assinado a qualquer momento, a porta continua aberta e a oferta mantém-se. Quando o presidente Yanukovych ou as forças políticas da Ucrânia ganharem força e estiverem dispostas, a União Europeia está pronta. Na Cimeira da Parceria Oriental da UE, há quem não hesita em justificar a recusa de Kiev com a proximidade entre Yanukovych e a Rússia. O deputado polaco Yasek Saryu Zvolski diz que é preciso esperar que a Ucrânia tenha um presidente pró-europeu com uma forte legitimidade democrática. Para isso, é preciso esperar pelas eleições de 2015. Dando eco aos protestos dos últimos dias em Kiev, dezenas de ucranianos deslocaram-se a Vilnius para manifestar o apoio à aproximação entre a Ucrânia e a União Europeia, esperando aumentar a pressão sobre um presidente pouco disposto a abraçar a Europa. A correspondente da Euronews afirma que as hipóteses da assinatura de um acordo nesta Cimeira são quase nulas, mas a questão ucraniana continua a ser a mais importante do encontro. Os líderes europeus sublinham que vão continuar a apoiar a integração europeia da Ucrânia. Nathalia Ritersson-Viculina, Euronews, Vilnius.